Ainda lembro aquela noite, como que estava tarde? Vindade e alegriação, é uma conta de alma Meu bem, meu bem, que você não tem como eu, só o passado contando o peito O que eu só gosto com você, só quero com você, só quero com você Adivinha? O quê? O quê? Ainda linda aquela noite Eu diguei mais tarde Idade e a lembrança Ao sol Meu bem, meu bem Ela que você não vê, não ouve nada Só o passado O dano de minha perda E eu me apenava O quê? Eu só faço você Só gosto com você Só gosto com você Só gosto com você Adivinha, ok, ok Adivinha, ok Adivinha, ok